Oi, oi! Bem-vindos ao Stories da Nena. Como você está? Hoje nós vamos ouvir a história A Amiga Folharada e vamos brincar de colar e desenhar a história. Funciona assim, aquilo que você ouvir na história e te chamar a atenção, você desenha do seu jeito. Se for um animal, um lugar, você escolhe. Eu decidi representar um macaquinho fazendo um desenho com canetinha e depois eu vou colar usando cola branca e folhas. E depois eu vou colar gravetos, porque na história, esse macaco, para fugir de uma onça, se disfarça todo com mel e folhas. Você vai ter que ouvir a história. Mas eu pensei em pegar a ideia para fazer essa colagem. Se você decidir usar outro material, massinha, tinta ou giz de cera, vai ficar bem legal também. Assim como a gente fez em outras histórias. Só lembra de falar com quem cuida de você antes de usar a cola. E também de pegar folhas e gravetinhos que já tenham caído no chão, para não machucar as plantinhas. Vamos lá? Você vai ouvir agora a história A Amiga Folharada. Diz que foi um dia, o macaco intrigou-se com a onça. Não se sabe bem o motivo. A onça andava sempre a ver se pegava o macaco. Mas o macaco, muito arteiro, sempre escapava dela. Houve, então, um tempo em que todos os rios e fontes do mundo secaram. E a onça ficou contente, porque supunha que desta vez o macaco não lhe escaparia. Largou-se e foi esperá-lo num único lugar em que havia água. E que estava servindo de bebedouro a todos os bichos. Quando o macaco foi beber água, por um trisque não morreu. Por sorte, conseguiu escapar da onça. Mas ainda assim ficou com muito medo. Então, ele engenhou um meio de escapar da onça. E foi o seguinte. Encontrou um viajante que levava umas cabaças de mel de urussu. Apoderou-se de uma delas e lambuzou-se bem no mel. E depois, se cobriu todo de folhas bem verdinhas. E largou-se pelo mundo a fazer estripulias. Logo, chegou aos ouvidos de todos os bichos, que tinha aparecido um bicho novo. A que chamavam Amiga Folharada. Assim, o macaco foi à fonte tentar beber água. Nessa ocasião, a onça não o reconheceu. Ele perguntou quem era e ele respondeu. Eu sou a folharada. Sempre que vier beber água, tenho de ser transformada. E realmente, aos poucos, as folhas foram caindo da pele e também o pelo. Foi então o macaco à fonte. Novamente, a onça lhe perguntou quem era. O tronco da folharada. Toda vez que aqui bebe, é transformada. Houve muita gargalhada e o macaco pôde beber água desassombrado pelo resto da vida. E aí, você gostou de como ficou o seu desenho? Acheu divertido colar com folhas e gravetos com o que você achava por aí? E qual parte da história você achou mais divertida? Você pode me enviar os seus desenhos no Instagram, arroba historiadanena. Se você quiser ouvir mais histórias, você pode ver os nossos vídeos aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho